Meus amigos, chegamos aqui na oficina aonde o carro do Thiago está, rapaziada. E aí seus lados, beleza? E hoje galera, começando mais um vídeozão pra vocês aqui, mano, no canal do Lodahorn. Mano, seguinte, mano, eu tava aqui de passageiro com o carro do Renan Fiorini e eu vim aqui visitar o Gol Turbo, mano, do Thiago Reis. Para de ser besta! Tá pronto, Thiago? Talvez você vai... Leva um pedaço do gol! Rapaziada, mano, é o seguinte, você que não sabe da trajetória de tudo que aconteceu, eu vou contar pra vocês. A gente tava ali, mano, no autódromo, num dia lindo, maravilhoso, tava todo mundo andando com o Gol Turbo do Thiago Reis, que ele teve a brilhante ideia de deixar os amigos andar no carro dele. Mano, eu peguei esse carro do Thiago, tá ligado? O Gol Turbo, que é top demais, e eu abusei dele, mano. Eu quebrei o carro inteiro. Coloca o trechinho aí, estou? Não pode soltar em braço com tudo. Tem que controlar com o pé. Assim? Isso. Vai devagarzinho, vai. Deixa eu fazer do meu jeito. Ó, eu acho que é assim que faz, ó. Ué, tu vai quebrar, ó. Vai quebrar, viado. Ah, meu Deus, Thiago. Qual quebrou? Mano, veio pouco... Não quero mais fazer. Eu vou fazer assim, ó. Acho que é frotinho. Nossa, quebrou, viado. Mano, vocês viram, rapaziada? Eu acelerei só um pouquinho, juro. Eu acelerei. Tipo assim... Um antes... Um antes... Aí o carro não saiu. Vocês viram aí, mano. O carro não saiu. Eu falei, Thiago, deixa comigo. Deixar comigo. Que eu tenho a mãe aqui. É só acelerar tudo. Tirar o pé da embreagem. O bagulho vai sair mandando. Mandando. Brabíssimo, tá ligado? Aí eu acelerei. Acelerei tudo. Tirou o pé da embreagem. Pram! Quebrou. Na hora. Na minha frente. Quebrou, cara. Aí eu não gravei vídeo. Porque, mano, quebrei o carro. Mas meio que fiquei chateadaço. Aí... Agora tá pronto. Me animei de novo. Vou pagar o conserto do Thiago. Claro, vou pagar. Vamos ver o que aconteceu. Vamos ver o que consertou. Hoje vai vir buscar o carro dele. Pronto, rapaziada. Então, já vai ser o vídeo que eu quebrei. E vai ser o vídeo também que eu consertei. Então, ele não... Tem que ficar chateado comigo, né? E, mano, vai vir aqui na M2 o Renan, mano. É brabíssimo esse carro aqui. Daqui a pouco eu vou dirigir ele. Eu acho que já deve ter até saído o vídeo pra vocês. Se não saiu, vai sair. Porque, mano, é muito brabo essa BMW aqui, velho. Cê é louco. E vai chegando pra buscar o Chevette Turbo. E aí? E aí? Mano, você colocou o cambo de Chevette pro Megô? Rapaz, como que você conseguiu? Mano, juro que você... Ju, Gui, esse carro aqui, eu acelerei pouquinho. Acho que tu ia brincar, mano. Eu vi. Mano... Quer que eu mostre os pedaços? Eu quero, juro. Thiago, é a primeira vez que eu venho na oficina. O Thiago já veio gravando os vídeos. Eu vi uma vez só. Veio gravando os vídeos no canal dele. É, vamos lá ver. Mano do céu. Isso é forte. É forte, Gui? Forte, velho. Fá caralho, né? Cê é louco. Mano do céu. Eu quero ver o que quebrou. Porque eu vou ter que pagar. Tem uns pedaços caindo aqui dentro. Rapaz, céu, virou. Olha aí. O tamanho dessa peça? Ô, louco. Isso aqui já tava quebrado. Isso aí original, ela fica assim e tal. Tem todas as engrenagenszinhas. Como que é? Não, mostra pra mim que eu quero entender. Tem um original. Porque as pessoas entendem. Isso aí eu que não. Vamos entender. Ó, isso aqui já caiu. Tá caindo tudo. Ah, isso aqui quebrou. Ah, também a peça era de plástico, Thiago. Ah, não. Não, não. Olha isso aqui, velho. Só um batente. Deixa eu pegar os pedaços. Guilherme, não adianta. Não adianta. Ó, cê tá me enrolando. Cê tá me enrolando. Isso aqui não é do gol. Claro que é. Isso aqui não é do gol. Isso aqui não é. Ah, isso aqui é da bicicletinha. Cê tirou, né? É, na coroa de trás. Tem mais um aí. Que bagulho é forte, hein? Pra quebrar desse jeito. O que? O carro? Que cavalo tem com o carro aqui, velho? Ah, João, tá com o quê ali? Uns duzentos, uns três. Uns duzentos. Ah, deve ter. Um duzentinho. Ó, isso aqui. Ó, deixa isso aqui, ó. Duzentos cavalos em cima dessa engrenagem, você aguenta? Ai, meu Deus do céu. Isso aqui? Engrenagem? Isso aqui? Isso aqui é uma coroa de bicicleta. É, mano. É estranho de ver, né? Na hora que eu vi também eu não entendi nada. Ah, ele falou que a coroa de bicicleta quebrou e a culpa é minha. Olha lá, neguinho, olha lá. Tocou tudo aquilo lá, ó. Olha lá o que que quebrou, ó. Olha lá, ó. Faltando dente pra tudo, olha aqui. Ah, moleque. Mais uma arma zumbi, cara. Olha isso. Arrebenta tudo. Olha os pedaço. Ô, Thiago, sabe o que tem que fazer, mano? Soltar o pé da embreagem com mais calma. Isso? De verdade, mano. Mas também tem embreagem, né? Você quer dar uma volta agora? Não, nunca mais. Gol, gol. Chevette, uma coroa, outra. Hein? Não é igual, não? Não, não. Tem embreagem pra isso, pra transferir a força do motor pra roda. Senão ele só era soldado, né? É, senão só dá um trampo e quebra tudo. Agora caiu. Bala versus Chevette. Carai, viado. Quebrou tudo mesmo. E trocou essa peça inteira, não tem como trocar só aquele. Eu trocou inteiro, inteirinho, bebê. E quanto custa aí? Eu trocou barato. Porque não compensa também, né, mexer, né? Olha a última vez que eu fiz. Mano do céu. Ô, Thiago. Viado, eu chorei. Viado, que golzinho é esse? É, viado. Eu chorei, mano. Eu falei, puta, João do céu. O braço do Frei da Titã. Ei, bom. Rapaziada do céu, eu juro, mano. Vocês viram no vídeo, velho, que quebrou. Olha a peça que quebrou aqui. Deixa eu pegar uma. Aqui, ó. Quebrei, ó. Olha lá. Olha ali, ó. Quebrando tudo. Tudo rolamento que rola. Isso aqui que roda a roda do motor? É, velho. Isso aí roda... Roda do motor. Isso aí faz a roda rodar. É o que acontece. Só pra você entender. O que que eu pedi pra ele não fazer. Esse blocante aqui, ele rodava só uma roda. Ah, por isso que quebrou. Não, dava menos pressão ainda. É, que o original é assim. É assim. Outro carro original, ele... Aí agora a gente colocou um blocante e vai fazer rodar as duas rodas. E pesa mais no campo ainda. Pesa mais ainda. É mais difícil de quebrar. Dá menos tranco do lado dele. 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 E outro, um carro em turbo desse. Você tá andando na rua. Vamos supor que tá molhado. Mas tá conseguindo aqui. Você puxar... Não, na hora que você puxa, ele puxando uma rota só, ele puxa de frente. Claro. Ele sai de frente. Agora, assim, ele puxando as duas, ele vai aqui. Ele é traseiro ou dianteira? Dianteira, né? Que para de ser tom. Vai fazer um drifting, se fosse traseiro, hein? Ele ia fazer um dirigir reto. Ih! Estão. Tá vendo? Não é Paraguai, não. Ele tá falando sempre. Não é soldado, não. Esse é feito. O meu é soldado? É soldado. O meu é soldado, né? Ele tá falando que o meu tá ruim, então, de estressar. Mas o golzinho não aguenta um cupim daquele lá, o cupimzão gosta. Não, não. Eu quero racha agora. Viado, eu juro. Se você deixar esse gol, Renato, andar... Não, eu não vou deixar. Viado, ele irá quebrar. E não vai ter outro dessa peça aqui pra colocar. Porque pra arrumar, arruma, não tem problema. Mas... Mas o problema é o tempo que demora pra arrumar. Que tempo, Vi? É 5 mil. Não, não ficou tudo isso, não. Ah. Que susto de abrir. Custa o carro... O carro vai ali. Olha, eu tô foando. Moço do céu. Isso aqui pra mim... Ó, vamos pro Lino. Vai ficar uma barada aí, né, Thiago? Vai, você vai... Ô, meu Deus do céu, velho. Tinha igual um golzinho, igualzinho esse, velho. Ô, o câmbio não fica... As rodelinhas não ficam muito caras, não. Mas funciona, ó, né? Bateu, pegou, andou. Então bate e pega pra não ir ver aí. Quer que eu liga? É, liga aí. Vai, Thiago. Mata a saudade. Abre o capu aqui. Vamos ver se trocou o câmbio. É. Abre aí pra não ir ver. É, pra não ir ver. Nossa, eu nunca mais pego o carro dos outros pra andar. Só o do Renan. Não. É aqui, ó. É pra frente. Ai, tá quente. Ai, tá quente. É isso que eu te quis dizer pra você. Com esse movimento aqui. Acelerar, Thiago. Acelerar todos! Vai morrer, vai morrer, vai morrer. Tadinho, velho. Eu tinha um desse, sabe isso? Aquele caburador. Ih, era melhor? Que era o tamanho da turbina, velho. Olha o dedo aí na corrida. Olha. Turbina. Cadê a turbina, velho? Tá aqui, ó, o tamanzão. É, mesmo. Deve ter uns 2 mil quilowatts por tela. Aham. Você falou que funcionou, né? Fechado. Sá, pô! Sá, pô! Tá, pega! Arrumpa um copo aqui. Aê! Aê! Acelerando já tava. Quero ver se você ainda vai andar agora. Vai andar! Você é louco! Mano! Eu vou falar pra você. Eu gosto mais desse carro do que desse quarto. Eu também. Eu também. Ele é mais barato quando quebra o câmbio. Não, mano. É muito gostoso viajar de acelerar alguma coisa, tá ligado? Coloca o dedo aqui então, Thiago. Tá bom. E aí, mano. Tá bem lixo, Thiago? Tô, mano. E aí, até veio aqui no meu carro. Segura aí aqui, Hernan. Que eu vou dar um abraço, Thiago. Mano, eu lembro do dia. Não, mas ó. Eu lembro do dia quando a gente se abraçou. A gente se abraçou, Thiago. De tristeza. Coloquei. Coloquei, editor. Desculpa. Desculpa. Desculpa, mano. Desculpa, mano. Já é. Mano, mas... Mas era que eu abracei o Thiago aqui. Eu falei desculpa, Thiago. É, mano. Tudo bem, né? Mano, agora tem que felicitar. Agora tem que... Tem que ver se vai andar, né? Não vai, gente. Ele já testou. Não engana. Vai, ô sonhão. Mano, cabreu o câmbio. Foi o motor. Ih, tem um PDA aqui, ó. PDA aqui, quer PDA? PDA de Aranta. PDA. PDA de Aranta. PDA. PDA. PDA de Aranta. PDA no carro? Ah? Tem PDA no carro? PDA. PDA de Aranta, meu. Ah, PDA. Aí, ó. Ah, é pra não soltar. Não, mas já tava. São backups aí. Mano, da hora. Não, backups aí, ó. Não, se tem é porque... É um peso pra dar bala. Jalzinho, então vamos pra parte burocrática agora. Isso, vamos pagar, vamos pagar. Vamos pagar. Óbvio, mano. Deu certo. Vamos acelerar. Eu vou te ajudar. Preciso não chorar. Não, precisa não. Eu ajudo você também. Ficou... Eu só falo assim que ficou... Baratinho. Baratinho. Ah, então eu pago. Ficou com R$ 700,00. Ô, ô, glória. Vai abençoando todo o mercado. Eu paguei R$ 1.400,00. Eu paguei R$ 1.400,00, João. Segura aqui. Ficou com R$ 1.400,00. Ficou com R$ 1.400,00, João. Vai abençoando esse cara, senhor. Põe, eu já falei R$ 700,00 e três vezes. Ah, então já é R$ 2.600,00. Vai abençoando toda a Montiobra. Vai abençoando a Montiobra. Vai abençoando a Montiobra. Tá vendo? Vou tentar de novo. Tire todo o molho, bordo. Tira todo o molho. Eu falei R$ 700,00,00. Quê? Quatro vezes agora. Eu também não sei quanto ficou. Vamos lá. Forte. Mardão, toma... Ó, tem que ficar até uns R$ 1.300,00. Caraca, você tá um... Isso pode compensar. Vai abençoando R$ 500,00 na sua conta agora. Então vamos lá. Vamos lá ver quanto que deu. Ó, rapaziada. Que eu achei aqui, mano. Meu bolão de 350Z. Mano, eu não sabia onde que eu tinha enfiado, mano. O bolão de original. Ele guardou pra mim. Obrigado, né? Eu só coloquei o R$ 1.300,00 ainda, né? Tá tudo certinho. Tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado. Tem que ser R$ 900,00. Uau. É verdade. E quanto que ficou, então? Diz. Vai falando, vai, vai, vai. R$ 1.925,00. R$ 1.925,00, vai passando todo cartão aqui, abençoando. Vai provando. Ai, Thiago... Mano, eu vou fazer essa, mano. Eu vou pagar. Eu vou pagar, mano. Eu tô pago pra você. Tem certeza? Ah, hum. Eu acho que nada vai justo, né? Eu pago, mano. Eu pago, mano. Eu vou pagar. Certo. Certo. Eu não quero pagar. Você não quer pagar uns R$ 25,00,00. Eu não quero pagar, então, pra nós. Eu vou pagar, mano. Qual de cano, então? Eu que fiz agora. Calde cano, calde cano eu pago aqui, né? Aqui nem esquilo aqui, ó. Ah, tá bom. Aqui nem esquilo. Sabe o que você paga? Sacana? Não. Fala um tererê com a mãe. Não, não. Segure aí. Ai, meu Deus do céu. 1925? É que eu quebrei. Eu vou pagar, eu vou pagar. Aqui, ó. Coloquei a senha do cartão e vai suando todos os 1925 aqui. Ih, transferência. Mas ainda não paga, não paga. Acabou de cair aí, ó. Vou transferir agora. Tiaguinho. Pagou, meu Deus? Paguei, neguinho. Glória a Deus. Você tem certeza, viu? Mano. Não, não. Eu não quero que você fique chateado comigo. Não, não. Aqui não, ô, louco, Tiago. Eu não quero que você fique chateado comigo. Ô, Léo, vamos pagar a responsabilidade. O Tiago bataluzia lá. Ele comprou o farol porque ele quis. Não, é isso. Eu também. Eu fiz graça. Eu fiz graça. Eu sei, eu lembro. Você era uma vez que batia o que ele quis? Ele bateu de frente no carro. Eu era depois que eu ia arcar a minha responsabilidade. Tá bom, amizade é mesmo. É, Tiago. Parece que o Tiago ia pagar, né? Você quer pagar, Tiago? Eu tenho que você pagar. É, tipo, é ruim, mas é... Tamo junto, neguinho. É, mano. Eu vou quebrar de novo. É, mas eu não quero que você anda mais. Eu não me encanto. Pode pagar, mas eu nem quero andar também. Foi legal esse aqui andar de novo. Ele tomou um ralo de cana e já sobe no autônomo e quebra de novo. Nem perda. Pode pagar, mas eu não quero andar. Eu vou ler aqui e apagar. Não, obrigado. Tamo junto, mano. De verdade mesmo. Rapaziada, isso aqui é... É lealdade de verdade, mano. É, é verdade, mano. O Tiago, quando andou no 350Z, ele bateu, dá qualquer responsabilidade, pagou o farol. Demorou um pouquinho porque não achava. Não achava. Igual o seu carro também. É ruim quando não acha a peça. É, mano. Não é nem por quebrar. Quebrar não tem problema. É, tipo... Tô com o seu. Tô com o seu. É, rapaziada. Tchau, obrigado. Tchau. Tchau. Aqui é a nova. Tô t-shirtinho. Ai, obrigado. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Mano, top, paguei o carro do Tiago, nada mais que justo, né? E eu vou andar no seu carro, então. Que o câmbio dele se desce baratinho. Deus o livre. Mil reais é só pra você arrancar a tampa. Verdade? De óleo, sim. E eu também acho. Eu não vou andar muito, não. Pra deixar comigo agora. Boa, rapaziada. Chegamos aqui em casa. Esse quebrão falou de milha. Não, já foi agora. Chegamos aqui, rapaziada, com o gol-tubo do Tiago. Brabíssimo. Ele veio tocando, eu vim junto com o Renan no carro dele. Fiz até um zerinho no carro do Renan. Você fez? Fiz, mano. Ah, mano. Você não pôde ir. Não deu tempo pra chegar lá. Ele começou a apertar mais um negócio. Fazer isso, fazer aquilo. Aí a hora que eu vi, você já tinha ido embora. É, nós foi, mano. Nós fiz zerinho no carro do Renan. Foi tão legal aquele carro ali, ó. Nossa, foi muito top. Aquele carro ali é legal de andar. Esse aqui, eu já não gostei muito. Esse aqui tem que pagar mil novecentos e noventa e cinco reais para andar. Aquele lá, o Renan colocou gasolina e eu fiz drift. Mano, é o seguinte. Gostou, mano? Tá tudo top. Tá tudo top. Igual, de novo, eu quero te pedir desculpa em vídeo agora. Por favor. O vídeo é esse, rapaziada. Quebrei o carro do meu amigo, como vocês viram no começo do vídeo aí, mas já consertei. Tiagão, obrigado. É nóis. É nóis, mano. Só quero saber um negócio. Tem dois vídeos que você tá me devendo. Qual? Ó, pra você pagar, vamos dizer assim. As pedidas de desculpa. Sim. É você aceitar o racha versus o seu chevette e uma competição de som. Demorou. Demorou. Não é igual o seu, mas eu boto o pé aqui. Não, demorou. Esse som contra o... Som de Mandelão. Mano, é tipo assim. Mano, vamos ver qual... Mano, vamos ver qual o som pra mais barulho. E é isso, rapaziada. O Gol Turbo do Thiago tá de volta. Ih, eu paguei minha dívida e... Não, o vídeo quebrou, já consertou, porque eu gravei já os dois juntos de uma vez. Então é isso, mano. Se você gostou desse vídeo, deixa o like. Valeu, falou e fui.